Música Quando eu era mais jovem, muito mais jovem do que o dia de hoje Eu nunca precisei de ajuda de ninguém De modo nenhum mesmo Mas, agora aqueles dias se foram e eu não estou tão segura de mim Agora eu descubro que mudei todo o meu pensamento Eu abri a porta, me ajude se você puder Música Eu estou me sentindo abatida Eu preciso que você esteja perto Me ajude a colocar de volta os meus pés no chão Você não vai, por favor Por favor me ajudar E agora a minha vida mudou de tantas maneiras Minha independência parece ter desaparecido na neblina E de vez em quando eu me sinto tão insegura Eu simplesmente Sei que preciso de você como nunca precisei antes Me ajude se você puder Eu estou me sentindo tão abatida E eu preciso de você por perto Me ajude a colocar os meus pés de volta no chão Você não vai, por favor, por favor me ajudar Música E agora a minha vida mudou de tantas maneiras Minha independência parece ter desaparecido na neblina E de vez em quando eu me sinto tão insegura Eu me sinto tão insegura Insegura Eu simplesmente sei que preciso de você mais do que nunca precisei antes Me ajude se você puder Eu estou me sentindo abatida E eu preciso Você Preciso que você esteja por perto Me ajude a colocar de volta os meus pés no chão Você não vai, por favor Por favor me ajude Por favor me ajuda Por favor Por favor me ajude Por favor me ajude Eu preciso de ajuda